MÚSICA 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 competitiva para a galera, já que no 3DS demora muito e eu tenho que ficar renderizando e ainda tenho a chance de cair a batalha no meio e às vezes a batalha está muito boa, eu queria postar no canal, mas caiu, então é muito ruim, por isso que eu não fiz mais as batalhas ao estilo live, porque estavam caindo muito, o pessoal estava dando desconect quando estava perdendo, enfim, N motivos, e eu resolvi, eu vi que eu tinha aqui no Pokémon Showdown uma conta com muitos times, tá? De vários tipos, eu falei, ah, então por que não fazermos aí alguns gameplays de showdown para vocês? Anyways, vocês vão estar vendo, além de estar vendo eu trazendo o showdown, estão me vendo, jogando com uma coisa que eu particularmente odeio, stall. Quem já acompanha meu canal, já deve ter cansado de ouvir eu falar que não gosto de quem fica me stalliando, porque eu sou uma pessoa ansiosa, ou seja, eu sou uma pessoa que, ah, sou muito afobado, então eu não curto jogo demorado, daquele jogo que o cara fica lá meio ano, atacando, estareando e protegendo, mas no showdown ainda dá para jogar de stall, porque no showdown é rápido, no 3DS não, no 3DS tô fora, enfim. E eu vou usar um time de stall de Sandstorm com o rei do stall, o Mega Venossaur, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é, um dos melhores megas bulks, totalmente gordo, aguenta até a mãe, aguenta tudo, né? E vou usar aqui um time de Sandstorm, então se eu vou usar um time de Sandstorm, eu tenho que ter o rei de Sandstorm, que é o Tarantar, todo mundo conhece o Tarantar, sabe como é que ele funciona, eu ia falar X, tô tão acostumado em jogar DCG que já ia falar X, mas enfim, Tarantar, Sandstorm entrou na arena, 5 turnos aí de Sandstorm e tal, eu tô usando a versão Choice Scarf, por quê? Porque Latios existe, porque Latios existe, porque bichos psíquicos existem, e também pra travar aquele bichinho, é, aquele bichinho leve, aquele bichinho que entrou e morreu, enfim, Choice Scarf, esse time é Old Boot Gold, ou seja, cara, tem mais de um ano que eu tenho esse time aqui no showdown, nossa, tem muito tempo que eu tenho esse time. E eu tô usando a versão Choice Scarf, tem a versão Assault Vest que é boa também, que é onde o pessoal me no campo com o Staff Rock, enfim, mas eu gosto de Tarantar Scarf, então tô usando a versão Scarf, Crush, Stab, Pursuit pra prender aquele Latios, aquela Latios, né, maroto, né, que quer entrar pra dar o de fog, entrou pra dar o de fog e tomou o Pursuit na cara, morreu, é praticamente isso, né, o cara vai ver que eu tenho o Tarantar no time e não vai querer colocar Latios ou Latios tão cedo pra entrar, até o Tarantar morrer ele vai ficar segurando, tenho certeza, um cara que joga bem com certeza ele vai fazer isso, porque ele sabe que o Tarantar tem Pursuit, que o Tarantar vai entrar na frente pra segurar o Draco Meter e vai tomar o Pursuit, não adianta. Enfim, Ice Punch pra pegar Landros, Landros Terian 7, né, todo mundo conhece, sabe como é que o Landros é, ele entrou, jogou Stalf Rock e o Turn, ou tem também aquele 7 que é mais Scarf, eu tô enferrujado pra caramba no Showdown, então eu não sei como é que anda a cena no momento, mas eu acredito que esteja da mesma maneira, Landros Scarf, Assault Vest, ou até mesmo Rock Helmet e Landros, enfim, é comunzão, todo mundo conhece o Landros, sabe como é que ele funciona e é isso daí, ele entrou, Stealth Rock, Earthquake, Turn, Super Power, Rock Slide, Stone Edge, enfim, é sempre esses os moves de Landros Terian, tá? E Super Power tá aqui pra B-Sharp, né, que o B-Sharp entrou, intimidou, né, ele entra no Landros e intimida, também tá aqui pra Rupa, né, tá certo, se eu não me engano o Rupumbaldi subiu pra Ubers, então nem sei qual é o que que aconteceu mais aqui na cena, desculpem, eu não tô jogando Pokémon do 3DS mais, faz muito tempo que eu não tô jogando, enfim, mas tá aqui, B-Sharp, como eu sei que, né, entra, toma Super Power e morreu, e também Hitran, né, pra gente poder dar um dano no Hitran, já que a gente tem o Venossauro, a gente tem o Scarma, a gente tem o Clefable, a gente tem 3 bichos aí que tomam um problema, o Hitran dá um problema, eu tenho o Keldil, mas mesmo assim, né, é naquela, é 3x3, tipo, é 50x50, tem o Garchomp também que dá cabo de Hitran, mas se for Hitran com balão eu vou ter problemas, porque eu não vou conseguir acertar com o Artquake, então Super Power tá aqui, pra isso, pra mim ter uma opção aí de acertar Hitran contra a Enter também, beleza? Segundo Pokémon, Garchomp, amo esse Pokémon de paixão, jogo com ele no TCG também, amo, sempre gostei muito de Garchomp, Garchomp é muito versátil, um puta de um ótimo lead, entra, pra quem não sabe o que é lead, seria o Pokémon líder, o que você tá iniciando a batalha, a gente chama esse de lead, tá? É um ótimo Pokémon pra você começar o jogo, tá? Tem Rock Helmet, Rock Helmet sabe como é que funciona, dê o contato no Garchomp e você leva um pouquinho de dano, leva aí, é, um sexto, eu acredito, tá até aqui que é um sexto de dano que você leva. A habilidade dele é Rogue Skin, se elevar um dano também, leva mais um sexto, então já são aqui, é, já é um dano bem considerável, combinando a habilidade mais Rock Helmet, isso aqui é um combo bem antigo de Garchomp, né, voltado aí mais pro lado defensivo, a gente tá usando um install, então a gente tem que sujar o campo do oponente, depois ficar tirando ele com algum golpe aí de, pra forçar o oponente a trocar, então Dragon Tail tá no set por isso, a gente tem Dragon Tail, Arquake, por opção de Stab, Tóxic, pra estalhar mais um pouco, e a Stealth Rock, porque a gente quer minar o campo, geralmente eu vou startar de Garchomp, tá? Eu vou começar com o Garchomp, pra jogar as Hazards no campo, né, e também pra forçar ele, trazer o Defogger dele pra frente, pra mim poder tá matando com o Taranta, porque geralmente vai ser o Latius, o Latius ou a Latius, os Defoggers, tá? Geralmente são esses os Defoggers rápidos, né, os mais rápidos que existem aí no meta atual, são esses dois, tá? A gente tem como terceiro Pokémon aí o Skarmory, Skarmory defensivo pelo lado físico também, né, Skarmory sempre foi um Pokémon que eu gostei também, desde a segunda geração, sempre foi irritante, tá? Sempre foi aquele Pokémon que foi colocado no time já pra ele aguentar golpes físicos, Leftovers, item básico, ó, eu recupero o HP, Sturge a habilidade dele, tem que ser Sturge, não pode ser Kenai aqui, tem que ser Sturge, não pode ser Wicked Armor e nem Kenai, tá? Tem que ser Sturge, porque Sturge impede que eu morra aí de hit kill, ou seja, ele entrou, se não tiver Stealth Rock na arena, eu vou tá com o HP full, então eu vou conseguir, caso ele for me dar um ataque de Johnny Hit KO, eu vou ficar vivo aí, então o Sturge tá aí também pra isso, e também, né, porque Horned Grille, Shark Coats, essas merda aí existem, mas se bem que eles não jogam, né, eles são proibidos aí pelo Smogon, você usar Horned Grille, Shark Coats, enfim, é... a gente tem Iron Head pra bater em Fadinhas, Oi Clefable, a gente tem Spikes, tá? Pra gente tá minando ainda mais o campo, pra gente poder tá enchendo mais o saco ainda do oponente, que vai entrar e vai tomar dano além da Stealth Rock também de Spikes, a gente tem Rust pra recuperação do HP do Skarmory, e a gente tem Early Wind pra forçar o oponente a trocar também, tá? Isso aqui é muito situacional, eu vou jogar o Skarmory na hora de um Pokémon defensivo, e na troca de turnos eu vou conseguir aí usar o Early Wind no momento, né? A troca de turnos é onde a gente chama de momento, é a vantagem que a gente tem na troca, que a gente sabe que o oponente vai fazer, e é o momento, a gente chama isso aí de momento, beleza? Quarto Pokémon é o nosso Mega do time, o mais Bulk possível, Venossauro, eu gosto do Sableye também, mas Venossauro é Venossauro, sem dúvida é o Pokémon mais broken, fucking broken, e gordo e chato que existe pro Stout Teams de todo tipo, né? Esperando o Saimun aí, que vai ter o Saladite também, que vai envenenar todo mundo, e Venossauro tem aqui a habilidade, Cheek Fat, reduz aí os danos de golpes de fogo e de gelo em 50%, então já aguenta mais ainda a durabilidade do Pokémon, tá? Tem que ser Venossaurite, porque a gente tá usando uma Mega, a gente tem Giga Dream, é mais o set padrão do Venossauro mesmo, Giga Dream, Sludge Bomb, né? Aqui seria Steps, tá? E tem Power Fighter pra Ferral Thorns, porque se você reparar, eu não tenho muita coisa pra bater em Ferral Thorn, tá? Eu tenho somente o Keld com Secret Sword, e talvez o Sirentar com Super Power, mas ambos os dois não dão Hit Kill, então a minha troca mais segura na frente de Ferral Thorn, sem dúvida, é Venossauro, não tem outro. E a gente tem sínteses pra recuperação de HP, ou seja, esse aqui é um padrão, é um Mega Venossauro padrãozão mesmo, aquele que você já tá acostumado a ver, e você que já joga 3S bastante tempo, competitivo, já conhece, já sabe como é que ele funciona, esse aqui é o Mega Venossauro padrão, tá? Quinto Pokémon da gente aqui é a Clefable, mais um Pokémon aí voltado pro lado defensivo, estamos usando Stal, então os Pokémons em si são todos defensivos, tá? E a gente tem aqui pro lado fada, pra dar o cabo dos dragões, e lembrando que esses tipos aqui, eles meio que se combinam, né? Tem uma sinergia entre eles, então, tranquilo. Clefable é uma barreira especial do time, tá? Ela tem Leftovers, assim como o Skarmony também, Mexe que guarda a habilidade que impede que... né, na verdade ela anula, né? Ela ignora aí qualquer tipo de status, tá? Se eu tiver envenenado, eu não vou tomar dano pra Poison, eu não vou tomar dano pra Stealth Rock do oponente, eu não vou tomar dano pra Spikes, eu não vou tomar dano pra nada, praticamente. Eu fico paralisado, fico dormindo e fico congelado. Mas ainda assim, essas status, esses status aí que tiram algum dano da Clefable não vão tirar nada, então... tá tranquilo, tá? Mexe que guarda a habilidade padrão também aí do Clefable, tá? Moon Blast pra bater, Thunder Wave pra gente tá paralisando oponentes aí chatinhos, tá? Na troca, de repente. Calm Mind, porque Calm Mind e Clefable é mais câncer que isso não existe, tá? Calm Mind e Clefable é... Nossa! É... Se o oponente não tiver nenhum atacante físico pra bater na Clefable depois de levantar Calm Mind, ou tocamão de metal, GG. Ele vai conceder. E Soft Boyld, pra gente poder tá recuperando aí o HP da Clefable conforme ela for tomando os danos. Lembrando que Soft Boyld é Move Tutor de FireRed e LeafGreen, tá? Então, é necessário que você traga a Clefable de lá com esse Move se você quiser ter uma Clefable com Soft Boyld, beleza? Último Pokémon, não menos importante, é o Keldinho, o Cavalinho, tá? Eu coloquei nome em todos os Pokémons, mas... Isso aqui é irrelevante, tá? O Cavalinho, Choice Specs, todo mundo conhece. Aquele bom e velho Style Breaker que chama Keldio. Volcanion encaixa aqui também, né? O Pokémon de Fogo. Poderia ter uma... Seria mais uma barreira especial pro time, só que eu ficaria lento. Mas Volcanion encaixa aqui, ele tem a sinergia com o Venossauro, ele tem a sinergia com o Skarmony, enfim. O Water Absorb é legal também, tá? A gente ia ter um Pokémon de Fogo no time. Volcanion até encaixaria aqui, legal também. Mas eu preferi optar pelo Speed, então Keldio tá aqui por isso, tá? A gente tem aí Justify de habilidade, uma habilidade inútil no Keldio, já que ela aumenta o ataque físico e não o especial, se você receber um golpe noturno. Então, o Keldio é especial, não é físico. A gente tem esse golpe que eu odeio, mas tem que usar Hydro Pump, tá? Forte pra caramba. Scout pra queimar. Secret Sword pra bater naquele Rotom aleatório, tá? E Ice Wind pra pegar alguns Landros Terion na troca. Isso daqui é a Standard. Tudo é Standard aqui em relação a Stahl, tá? Standard Keldio, sem segredo nenhum. Vou deixar o time na descrição, fica à vontade aí se você quiser testar no Showdown. E me mandem opiniões aí do que vocês querem ver aqui no canal em relação a times aí. Eu tenho bastante time, eu vou mostrar rapidão pra vocês aqui. Tem um monte, ó. Tem um monte de time aqui. Dá pra jogar, dá pra fazer umas gameplays aí do Showdown pra vocês. Beleza? Então vamos lá. Vamos batalhar aí, como sempre, duas batalhas, aquele velho esquema de sempre. Duas batalhas. E eu vou subindo na ladder porque a ladder resetou, então eu devo estar bem baixo na ladder. Então é por isso que eu tô enfrentando um oponente com Regigigas, por exemplo. Bom, eu vou startar de Garchomp, como eu já tinha dito pra vocês que eu ia startar de Garchomp. A gente sabe que ele tem o Mega Charizard. Não sei qual se trata. Tá com cara de ser Mega Charizard X. Não sei. Mas, em todo caso, já vou jogar Stealth Rock na arena pra evitar que esse Charizard entre. Que ele Mega Evolua, né? Em todo caso, ele vai entrar tomando 50 de dano. Ele vai querer trazer o Defogger pra frente. Sem contar que ele tem um Lopes também. Então ele tem três bichos aqui. Ele tá pedindo o Stealth Rock na arena. E ainda tem o Garchomp que toma um daninho. Bom, Stealth Rock. Vamos jogar aí. Primeira coisa que você pode fazer é isso. O oponente me deu o Brick Break. Já dá pra ver o nível aí de skill do meu oponente. Não vou falar muito. Habilidade Slow Start faz com que o oponente... O Regigas fique com o ataque e a Speed reduzida. Cara, eu tentei dar o Tóxico e me sei. Faz com que o ataque e a defesa dele... O ataque e a Speed dele ficam reduzidos aí até... Pela metade durante cinco turns. Ele tá me dando Brick Break. E eu vou só clicar em Earthquake que eu quero matar logo esse bicho. Já era pra mim ter matado. Ele me deu um Earth Power. LOL. Vai entendendo. O oponente é... Claramente é iniciante. É iniciante, mas normal. Porque eu acabei de startar na ladder. A ladder tá baixa. Então, antes que vocês me critiquem. Falando... Nossa, você pegou um oponente fraco, Tóxico. Acabei de começar a live. Sério. Acabei de começar aí o gameplay. Bom. Um derrotado. Quem que ele vai pôr? Qualquer bicho que ele pôr aqui vai sofrer agora. Porque, tipo... Isso é mais lento que o Garchomp. Isso aqui é mais rápido. Geralmente... Eu acredito que será o switch agora. A entrada de Raikou com Gimpower Ice. Mas... Pelo nível do meu oponente. Eu acho que ele nem vai colocar o Raikou. Acho que nem conhece Gimpower Ice. Não sei. Deve ser algum gringo bundão. Mas... Enfim. Ele pôs o Gairdos. Realmente ele não conhece Gimpower. Bom. Gairdos... Eu... Eu sei que ele tem Ice Fang. Mas... Não sei se eu troco. Se eu não troco. Eu tenho uma... Eu vou trocar... Puta. Será que ele tem Taunch? Acho que não. Vou trocar pro Skarmory. Já que a entrada segura aí. Ele mega evoluiu. Gairdos. A habilidade é o Mode Breaker. E usou Ice Beam. Lol. Fucking Frozen. Ah, cara. Que que é isso? Pô. Ah. Te contar. Eu vou trocar pro Keldio. Já que ele perdeu o tipo voador. E agora ele usou Flame Tower. Um Mega Gairdos especial. Ou seja. Muito poder. Totalmente habilidade. Muita habilidade. Muita skill. Tô impressionado. E acabou caindo aí. Pro Secret Sword. E do meu Keldio. Choice Specs. Ah, desculpa gente. Não tem como não zoar esse tipo de coisa. Na moral. Nossa. Bom. Ele pôs o Raikou. Obviamente ele não tem Redemption Power Ice nesse Raikou. Porque se ele tivesse. Ele já teria trazido pra frente. Então ele só vai jogar. Mesmo apertando botões aí. Então Thunderbolt. Óbvio que não vai fazer nada. E vamos de Arquake aí. Vamos ver. Se ele quiser trazer o Charizard pra frente. Pra tomar um dano. Ele trouxe o Tyrantrum. Que também vai morrer por Arquake. Então. Não vou nem falar nada. Mé. Né. Eu coloquei uns nomes esquisitos aqui nos Pokémons. Então não me. Não me. Como que eu posso dizer? Não me julguem. Né. E Mega Charizard. Não sei qual seria. Mas por ser um iniciante. Iniciante é hype. Vou acreditar que você é um Mega Charizard. X. Bom. Ele tentou o Dragon Claw. Sem Mega Evoluir. Que não fez absolutamente nada no Gachomp. Mas. É. Eu vou continuar com o Gachomp aqui. Pra pelo menos ele dizer que ele matou um pelo menos. E nem isso. Vai acabar morrendo aí pra dano da Rock realmente mais. Ah. Mais a. A Rogue Skin. Ele colocou uma outra skin. Que entrou tomando aí um belíssimo dano. Eu vou. Oi cara. Vou cancelar. Ia trocar pro Skarmory sem querer aí. No Miss Click. Ainda bem que deu tempo de voltar. Então. Consegui trocar certo aí pro Keldio. Ele carregou Sky Attack. LOL. E o Skaldi vai matar ele. Não tem nem como. Sky Attack. Tomando couro. Não vou nem contar essa luta. Porque pelo amor de Deus. Né. Bom. Vou colocar o Venossauro. Porque o HP do Gachomp tá baixo. Ele usou aí Thunderbolt. Tirou 17 de vida. E eu vou evoluir pro Gordão. Isso aqui nem conta pra você usar a estratégia do time. Porque realmente. O moleque. Low Ladder é Low Ladder. Ó. É o primeiro turno que ele fez alguma coisa aqui. Ó. Nice. Kalmind. Deus. E eu vou continuar aqui com o Sludge Bomb. Deixa ele levantar e o Skalmind. Não tem problema. Eu acho que esse Raikou não come o meu time com farinha. Até porque eu tenho o Taranta Scarf. Eu consigo passar esse Raikou. Deixa ele levantar aí. E ser Skalmind aí. Isso não tem problema não. Que é Body Builder. Taranta entra em um Crunch. E com esse HP. Esse Raikou morre. Ele não tem como recuperar o HP. A não ser que ele tenha Hash. Olha. Acabou tomando o Crítico de Sludge Bomb. E acabou perdendo aí o Pokémon. E é isso daí. Vamos pra próxima aqui. Porque pelo amor de Deus. Né. Essa daqui não deu muito certo não. O oponente é o José. 26. 26. 9. 5. Que tem um Mono de... Não. Não é Mono de Canto. Porque ele tem um Maldino. Não é inteiro. Eu vou startar de Garchomp também. Vou startar de Garchomp. Que se dane. Meu oponente concedeu. Então já vamos pra próxima. Nem que jogar. O ruim é isso. Mas que se dane. Não importa. O próximo é o Enzo Pei. Que tem um Crobat. Um Golduck. Um Vianossauro. E tá faltando um bicho. Não. É o Aerodacto aqui. Dá pra ver aqui pelo... E vamos aí de Garchomp de novo. Se ele conceder também que se dane. Não tem problema. E eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar assim. Dessa maneira. Eu quis tirar o chat, tá. De deixar somente a parte onde vocês veem os golpes mesmo. Porque aí fica melhor pra todo mundo acompanhar. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar de boa. Enfim. Bom. Ele está todo de Vianossauro. Não tem segredo. Mesmo que seja Vianossauro. Eu vou jogar Stamphok. Porque ele tem dois voadores. Três voadores no time. É desvantajoso. Ele trocou pro Golduck. Eu acho que ele tem Ice Beam. Golduck. Deve ter Ice Beam. Bom. Bom. Em todo caso. Vou trocar pro Keldon. E... Ele deu aí Ice Punch. É físico. Cara. E Frozen de novo. Ah. Fala sério. Mas agora a gente tem Scald. Scald descongela. Então. Vamos de Scald. Já que o Golduck físico aí. Pode me encher o saco. Que usou Future Sight. Eu estou impressionado com esse nível de Low Ladder hoje. Cara. Sério. Tá cada vez pior. E eu vou continuar a Scald aqui. Quem sabe eu consigo um Burn. Como ele trocou pro Venossauro. É. Eu vou ter que trocar pro meu Venossauro. Porque a minha entrada mais segura é o meu próprio Venossauro. Usa o Bullet Seed aí. Que tá tirando um pouquinho. Mas. Eu acho que o Future Sight pega a fraqueza. E ele pode me matar. Ó lá. Wow. O Future Sight pega a fraqueza. Tomei super efetivo aí. Antigamente o Future Sight pegava como dano neutro. Eu vou simplesmente. Eu posso Mega Evoluir Sínteses. Ah. Então. Eu vou Mega Evoluir Sínteses. Ele também tem Sínteses. Mas eu sou Mega. Então. Se for comparar aí. O meu ganha do dele. A não ser que o dele seja Mega também. Se for comparar o Mega dele. Ou é o Areldat ou é o Venossauro. Ele trocou. Colocou o Crobat. Provavelmente pra Defog. Não sei. Eu sei que eu vou trocar pro Tiranitar. Porque é a troca mais segura. Se bem que eu poderia também. Usar o meu Garchove. Mas provavelmente esse. Crowbat deve ter Taunt. Então. Eu tô tão acostumado a competitivo. Que eu vou acreditar que ele seria competitivo. Não. Não é. Não é. Não é. Deu Fly. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Sabe qual que é o pior? O Taranitar. Scarf. Fica com 364 do Speed. Como vocês podem ver. O Crobat tem 394. Mas por se tratar de um jogador iniciante. Eu não duvido desse. Desse Taranitar dar um crunch. Primeiro que o Crobat. Eu vou colocar o Garchomp. Eu não duvido. Então. Ele deu Fly. Tomou. 3 danos aí. Sandstorm. Mas. Meio mundo de coisa aí. Já tem Stealth Falcon na arena. Então o Dragon Tail vai entrar em ação. Ele deu aí um pássaro bravo. Morreu. Cara. Tô impressionado com o nível desses carinhas. Velho. Um low ladder. Ele é tipo. Uma coisa de louco. Enfim. Golduck. Ice Punch. Como vocês viram. Físico. É. Lixo. Não vou nem falar nada. Porcaria. Nego vai ficar bravo comigo. Porque eu tô chamando um Pokémon com skill ruim de lixo. Mas realmente cara. É te contar viu. Bom. Venossauro. Não tem muito segredo. Venossauro. Já falei pra vocês o que que é. Não tem muito o que explicar. Não tem. Não tem. Eu vou até conversando com vocês aqui. Enquanto eu tô passando esse low ladder fraquinho. Enfim. Eu vou tentar trazer mais coisas pra vocês aqui de showdown. Ele carregou um solar beam. Por algum motivo que eu desconheço. Mas eu vou tentar trazer mais coisas de showdown pra vocês. Eu sei que vocês curtem. Mas é que realmente gente. Eu quero expandir o canal. Espero que vocês. É. Entendam esse meu lado. Tá. Que eu tô prendendo. Eu tô começando a jogar TCG pra valer. Já ganhei alguns campeonatos. Aí. Quem me conhece pessoalmente. Vai na Epic. E jogar comigo. Sabe que eu já tô. Trazendo conteúdo de TCG também. E. Eu sei que. Muitas pessoas acompanhavam o competitivo aqui no canal. E eu não quero parar. Sério. Não quero. Mas. Eu vou focar mais. Mesmo em Sun and Moon. E torcer pra que em Sun and Moon. Não seja aquela coisa que é. Aqui em horas. Né. Aquele negócio mastigado. E saturado. Né. Eu vou tentar não falar tanto mal do Stal. Porque eu tô jogando de Stal. Né. Então. Enfim. Aerodátil. Aerodátil. Vamos jogar. Engraçado que eu nem Skarmory eu trouxe pra frente ainda. Ele tá me dando Arc Cutter. Air Cutter. Eu vou trocar. Eu vou trocar por Skarmory. Porque Skarmory vai. Skarmory vai. Artquake. Não faz nada. Eu tenho Arrowhead. Eu posso. Dar no nosso querido Aerodátil aqui. Que não vai fazer nada. E nesses primeiros episódios aqui mesmo. Não vai ser Low Ladder mesmo. Não tem muito o que falar. Porque. Né. Resetou a Ladder. Eu tava com 1.800. 1.800 e pouco. Eu tava com quase 1.900 de Ladder. E resetou tudo. Infelizmente. Enfim. Eu só tenho mais dois. Uma Jump. E. O Dragon Knight. Ambos os dois. Tomam. Tomam coça aí pra. Pra Clefabon. Mas. Eu tô com medo. Não sei. Acho que ele vai usar um soco dinâmico. Pelo menos isso ele tem que ter. Não tem. Não tem. Ele usou Close Combat. E vocês podem ver que eu entro seguro em qualquer coisa. Eu não vou nem usar o Thunder Wave. Eu vou direto pra Mon Blast. Porque qualquer um que entrar. Tem Arquake. Já vai morrer. Tchau. Agora o último dele é o Dragon Knight. Que também vai entrar e também vai morrer. E. Pelo amor de Deus. Né gente. Não demora não cara. Muito bem. O Dragon Knight. Não vou nem. Dar Thunder Wave. O máximo que ele pode fazer é dar. Extreme Speed. Pode ser que ele tenha Iron Head. Dragon Rush. Dando Dragon Rush em fada. O que que eu falo pra um cara desse? Ô cara. Aprende a jogar meu. Dando Dragon Rush em fada velho. O negócio é esse velho. Pou. 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 Não falo nada. Oh meu Deus. Deixa eu te contar meu amigo. Deixa eu te contar viu. Ih. E agora ele começa a demorar pra jogar. Porque tá perdendo. Sempre né. Além de ser noob. Ainda demora pra jogar. Eu tenho uma raiva disso cara. Esse foi um dos motivos que fez eu parar também. De gravar a batalha no 3DS. Tem muito cara que é chorão velho. Muito. Hum. Tomando um remédio aqui. Não. Não. Não é Dorgas. Tá. É remédio não. Vai mano. Olha lá. Só porque tá perdendo. Aí começa a demorar. Começa a demorar pra atacar. Eu já vou pra próxima cara. Que que tá demorando demais aqui. Que se dane. Tá demorando pra atacar. Eu já vou procurar um próximo aqui. Deixa eu ver o time dele. Ele tem. Togebeijo. Ele tem Manaf. Ah. Tá melhorando. Esse daqui tem. Espion. Será que deve ser dual screen. Excadrill. Excadrill. Vai ser um problema. Porque eu tenho Taranitar. Bisharp. E Chandelure. Eu vou começar de Garchomp. Que nem nas outras batalhas. E ele começou aí com Manaf. Manaf. Bom. Manaf tem SB. Então. Vou ter que trocar. Vou ter que trocar. Não tem jeito. Mas se eu trocar. Ele vai por Togebeijo. É. Eu vou trocar. Porque eu preciso saber. A skill desse meu camarada aqui. Enquanto isso. O outro lá tá demorando pra atacar. E como é que. É. Vídeos e vídeos. Então. Vamos lá. Olha lá. Outro que tá demorando pra jogar também. Mano. Vou te contar. Véio. Não demora. Mano. Ataca logo. Mano. Você tá jogando showdown. Você não tem que ficar pensando. Joga. Mas você tá em low ladder. Não pensa em low ladder. Só aperta os botão. Pra quem não sabe o que é low ladder que eu tô falando. É. O showdown existe. Ele tem. É que vocês não vão conseguir ver. Mas. Ele tem. Uma espécie de. Ranking. Tá. Esse ranking a gente chama de ladder. Que é a mesma coisa que. É. Conforme você vai ganhando batalhas. Você vai ganhando pontos. Tá. E vai subindo. Né. Você vai subindo de posição aí. Na. No ranking. Tá. E aí. Conforme você vai avançando. Vai ganhando mais batalhas. Você vai encontrando mais jogadores experientes. Porque aí. Vai. Vai encontrando. Pessoas que tem praticamente a mesma quantidade de pontos que você tem. Você começa com mil pontos. Então. Você vai jogando. Vai. 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 Vai derrotando essas pessoas. E vai subindo na ladder respectivamente. Até você chegar aí nos tops. Que é onde vocês veem. Que a galera vai. Onde tem batalhas que eu particularmente gosto muito de postar aqui no canal. Porque é só cara bom jogando. Mas como resistou a ladder. Eu tô sem jogar. Então. Eu tenho que ir subindo de novo. Esse aqui é o nosso. Road to Ranked. Eu vou até colocar esse nome na série aqui. Na série não. Conforme eu for trazendo o vídeo de showdown. Eu vou até ir colocando aí. Isso na série. Eu vou tentar. Postar um desse todo dia. Vou tentar. Vou tentar. Não sei se vai funcionar muito bem. Mas vou tentar. Mas mais uma vez aí. O oponente tá demorando pra atacar. Pro vídeo não ficar longo. Eu vou dar uma pausa aqui. E quando ele atacar eu volto. Muito bem. Ele atacou. E eu troquei. E olha que coisa. Eu troquei pro Keldio. Que eu tinha trocado mesmo pro Keldio. E ele usou um Skaldi e me queimou. Que merda. Bom. Vou de Sigrid Sword. Mas parece que esse oponente é um oponente que... É aqueles babacas que tem no showdown. Que o cara joga demorando. Ele quer tipo instalear você no tempo. Não no tempo do... Assim, na estratégia. Ele quer fazer você... Ele ataca só quando tá faltando tipo 20 segundos pra acabar. Enfim. Ele trocou pro Togekiss como eu já imaginava. Eu vou trocar por Skarmory. Ele vai obviamente tentar e atacar com algum golpe de fada. Que de fato foi o que ele fez. E agora ele obviamente vai trocar pro Chandelure. Ou pro Chandelure. Ou pro Manaf. Eu posso tentar jogar a Hazard. E depois entrar com o Tyrannia. Que é o que eu vou fazer. Eu vou jogar o Spikes. Eu sei que Togekiss carrega Fire Blast. Mas por algum motivo esse usou Toxic. Então... Vai entender, né? Usar Toxic no Pokémon de Metal. Isso. Tá certo. Se você fosse Salandite. Beleza. Mas você não é Salandite. Você é Togekiss. Eu gosto muito de Togekiss, mas... Mé. Não, né? Enfim. Vamos de Iron Head. Porque vai que ele tem a Defog no set. Ele trocou. Colocou o X Cadril. Então provavelmente é o Rapid Spinner do time. O Togekiss aqui deve ser outra coisa. Não é. Mas em todo caso eu vou continuar jogando o Layer de Spikes. Deixa ele jogar a Rapid Spin aí. Eu vou continuar jogando o Layer de Spikes pra forçar ele. Eu posso dar um Iron Head. Agora eu vou colocar o Guard Chove pra ele. No turno que ele vai dar Rapid Spin ele vai levar dois danos aí. O Residual Damage mais... Mais a habilidade. Rock Helmet. E agora novamente eu vou jogar Stealth Rock. Não tem nada que ele me embata com o Arquake nesse turno. O que é importante é eliminar o campo dele. O problema é que ele tem um Espeon, cara. E eu tô jogando... Eu joguei dois Lears aí de Spikes. E esqueci que o Espeon tem Magic Bounce. Ainda bem que parece que o meu oponente também esqueceu. E olha que eu tava dando um misplay sem saber, hein. Apesar de eu tá clicando em botões. Ele tem Espeon. O Espeon tem Magic Bounce. Eu vou clicar em Arquake direto. Beleza. Ele colocou o Manaf. Então será que isso aqui é Synchronize? O Manaf tem Scald. Eu vou entrar com o Venossauro nesse turno em vez de entrar com o outro. Mesmo que ele tenha Ice Beam aí. Que foi o que ele usou. Eu quero Mega Evoluir pra garantir aí que eu tenho um Bulk, né. E também quero forçar esse Chandelure vir pra frente. Eu vou só Mega Evoluir e Giga Drin. Eu quero forçar ele trazer esse Chandelure pra frente. E Love, óbvio, que ele vai ficar com medo de trazer pra frente o Chandelure sabendo que eu tenho o Tiranitar. Que eu tenho o Pursuit. Eu acredito que o oponente esteja pensando assim. Não sei. Enfim, ele trouxe o Chandelure, que é bom pra mim. Que é quem eu quero matar Pursuitando nesse turno. Mesmo que ele me dê um Willow Wisp aí na troca. Ou me dê um Trick. Não importa. Trouxe o Chandelure, é pedir pra tomar o Pursuit. Ele deu Fire Blast. Agora ele vai ter que trocar. Ah, eu vou dar Pursuit direto. E quer trocar é o seu momento, cara. Você vai ter que trocar, porque Chandelure não bate em nada no Tiranitar. A não ser que ele tenha Energy Ball. Mas, tipo, Energy Ball. Você vê que eu tô jogando o Low Ladder. Então, tipo... Dá pra esperar de tudo na Low Ladder. Enfim, ele tentou trocar e tomou aí o Pursuit. E, claro, um a menos. E agora ele vai trazer o Manaf pra frente. E eu vou entrar com o Venossauro de boa. Que, claro, vai tankar aí facilmente qualquer move dele. Seja Scout ou seja Ice Beam. O ruim é que ele me queima, né? Como vocês acabaram de ver, ele me queima. E ele tem o Bishop. Que é provavelmente que ele vai trazer agora. Eu posso usar um Synthese, mas o Synthese vai curar menos agora. Por causa do... O Synthese vai curar menos agora. Por causa do que tanto Sandstone. Mas eu vou usar mesmo assim. Eu vou usar o Synthese mesmo sabendo. Ele colocou o X Cadril pra se beneficiar da minha Sandstone. Mas... Não tem problema. Eu vou trocar pro Skarmon e cadê ele. Porque ele vai jogar... Ele vai tentar Arquake, óbvio. Então... Não vai fazer nada. Então, eu tô com a partida totalmente controlada. Apesar de eu ter dois Burn e Rax aqui, né? Dois Burn. Pra quem não sabe que é Rax que eu tô falando. A mesma coisa que Sorte. Apesar de eu ter dois Burn por Sorte aqui, né? E... Vamos lá, Spikes. Vou trazer aqui. Ele vai jogar o Manafe aí de novo. Agora... Isso já vai botando uma pressão nele. E o Sandstone já acabou. Então... Agora eu vou poder entrar com o Venossauro e curar. Me curar com o Síntesis. Pode dar esse Burn. Não tem nada. Não vai... Não vai tirar praticamente nada. O ruim é esse queimado. E se ele me der crítico agora, ele me mata. Mas ele não vai dar crítico. Olha as defesas desse monstro, cara. 354 e 300, mano. Que coisa, velho. Vamos lá. Síntesis. Eu posso manter o Venossauro ainda. Porque Rab de Espinha existe. Eu vou manter. Deixa ele dar o Rab de Espinha aí. E sacrificar o escadril dele. Que sobreviveu com 1 de vida. É... De contar, viu? E agora vamos colocar o Skarmory aqui. Porque Earthquake vai vir. E mesmo se não houver Earthquake, Rock Slide também. Ele não faz nada na frente do Skarmory, cara. Esse time é... Bulky, cara. É Bulky. Não tem como lá. Iron Head. Tirou ainda 17 de vida. Eu vou bater o dinheiro de Iron Head também. Ele vai colocar o Manaf. Eu vou jogar um Lair de Spikes pra aquele Excadril ficar condenado. Incrível que ele não trouxe o Aspen até agora. Isso daqui deve ser Sincronize. Deixa ele dar o Scout. Um Spikes. Dá pra jogar os 3 Lair de Spikes, mas um só já pra mim já tá ótimo. Pronto. Agora é aquele... Ele trouxe o Bicharp. De boa. Só que o Bicharp pode me matar por causa desse HP que eu tô. Hum, o Bicharp é um problema. Mas vamos lá. Bicharp é um problema. Então o único bicho que eu tenho seguro pra entrar na frente do Bicharp é o Garchomp. Já que meu Keldio tá queimado. E vamos lá. Dark Pulse, cara. Dark Pulse. Você tá... Ah... Não, 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 não. Dark Pulse, cara. Não, 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 não. Meu Deus. Ah! Sério que eu fiquei com medo disso com Dark Pulse? Stealth Rock. Meu Deus do céu. Dark Pulse, tá certo? Ele usou aí o Deathly Queen. E eu acho que não tem Fire Blast isso, cara. Deve ser... Todos os atos de nobilismo possíveis aqui. Dá pra ir... Nossa, cara. Se não fosse o Bicharp, eu entrava com a Clefable e levantava a Calm Mind até amanhã. Mas como ele tem, né? Ele tá... Mas é bom que o Bicharp dele já tá tomando cada vez mais dano aí. E... Dark Pulse, velho. Sério mesmo? Quanto que tirou Dark Pulse no Garchomp? 14. Deus. Olha lá. E tem Stone Edge também, que errou. Eu vou... Eu vou... É... Ele vai trocar. Ele sabe que tem Earthquake. Eu vou trocar... Vou predicar que ele vai pôr o Togekiss e vou usar um Toxic. E boa. Ele, de fato, colocou o Togekiss. Pessoas que estão apertando os botões. Tomam aí o Toxic. Predict é quando a gente preveu a ação do nosso oponente. Então... Foi o que eu falei. Eu vou prever que ele vai trocar o Togekiss e vou usar um Toxic. E foi, de fato, o que ele fez. Trocou. E... Não tem muito segredo, então. Switch. Ah, meu Deus. Ah, de contábil. Hum... Ser humano mula, cara. Vocês me perdoem, tá? Que eu tô xingando muito. Tô zoando aqui. Eu só não vou falar palavrão, né? Que eu sei que tem criança que assiste o canal. Mas, cara. Faz isso não, mano. Jogar mais um layer de spikes aí. E eu vou sujar o seu campo todo, velho. Se eu quiser manter aqui o Skarmory, eu mantenho. Porque esse bicho dele se tirou 14 de um. Desse aqui, então, não vai tirar nada. Eu vou jogar mais um layer de spikes. Deixa ele ir. Ó, crítico. Nice. Vou começar a trazer todo mundo pra frente com o Early Wind. O Rust. Ele deu o Stone Edge. Tirou 12. Cara, você não mata ninguém, velho. Seu time é ruim, velho. Tá dando aí Dark Pulse. Toma aí Early Wind. Vou trazer o Manaf pra frente. Que já vai entrar levando 40% de dano. Né? Não queria trazer o Manaf, enfim. Mas, tudo bem. Vai ser o Manaf mesmo. E... Agora vou trocar pro Venossauro. Ele vai usar aí Hell Bell. Ó. Ele usou Hell Bell pra curar o Poison do Togemejo dele. Ó. Nice. E agora vamos de sínteses. Ele tá usando a Ice Beam. Claro que não vai matar. Porque é Venossauro. Venossauro é o Rei do Bulg. Tá? Eu tenho 60 de vida. Eu acredito que eu já consigo matar ele. Mas, mesmo assim, eu vou usar outros sínteses. Porque ele vai trocar. Ele vai ficar com medo. Quer ver? Ó o medo. Ó o medo falando mais alto. Ó o Fear. Viu? Ó como o medo faz isso com as pessoas. Entendeu? Aí ele tem que trocar. Oh my God. Fiquei com medo. Venossauro. Venossauro. Eu vou dar 10 gring que eu mato. Tô vendo. Quase matou. Pegou bem na beirada. Mais um pouquinho matava. Não aguentou e quitou. Claro. Claro. Tem que quitar mesmo, rapaz. Tem que quitar. Porque não vou nem falar nada. Ser humano noob. Meu Deus do céu. Atos incríveis. Esse vai ser o nome desse episódio. Atos de nobilismo. Parte 1. Anyways. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Senhores, se você gostou, já sabe. Manda seu like. Se inscreve aqui no canal. Continue acompanhando todos os meus vídeos. Vou deixar o link desse time na descrição. Um stall de Sandstorm de Mega Minossauro. Fiquem à vontade. E vamos ladeando aí de stall. Aqui no Pokémon Shodown. Eu viajando falando TCG Online. Vem na minha cabeça Pokémon TG Online. Não, é Pokémon Shodown. Beleza? Então é isso aí. Meu friend code do 3DS está aqui embaixo. Vocês podem ver aí. Quem quiser. Só adicionar. Eu adiciono vocês. Lembrando que eu não estou jogando 3DS. Então vai demorar um pouquinho para trazer alguma coisa de 3DS para o canal. Então é isso. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Seja aqui ou no próximo vídeo. Valeu, falou e fui.